Muito bem, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que estiver chegando aqui agora, ao vivo ou na gravação dessa aula aqui, estamos na nossa aula de número 3 já no YouTube, já né? Estamos na nossa terceira aula aqui sobre leitura, sobre os temas que abordam a leitura. Eu quero fazer um negócio aqui, meu, deixa eu fazer um negócio aqui para a gente, para nos ajudar aqui, deixa eu ver se eu acho separado. Eu queria ver, deixa eu ver uma coisa aqui, ah, esse aqui fica embaixo, vamos colocar embaixo, né? Como fazer anotações, vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse negócio. Ah, é, temos aqui o tema da aula na nossa tela, maravilha. Quero saber aqui, para quem estiver chegando ao vivo, se você está me ouvindo, se você está me vendo, me manda aqui nos comentários, me conta se está tudo certo, para a gente poder começar esse negócio. Sabe que estou curtindo, hein, dar essas aulas aqui no YouTube. Quero saber se você que está chegando aqui já assistiu alguma das aulas ou não. Se você assistiu alguma das lives de leitura guiada do nosso livro A Vida Intelectual. E queria dizer, cara, que o meu cenário está quase pronto agora, faltando só um instante, eu estou muito mais ambientado aqui nesse local novo. E eu preparei um negócio bem legal para a aula de hoje, nós usaremos novamente, como base para essa aula, este livro, Como Ler Livros. Recomendo fortemente a leitura desse livro para todo mundo que quer melhorar a sua leitura, para todo mundo que quer melhorar seus estudos. Esse livro tem sido um material de consulta para mim já há um bom tempo, uma boa sequência de meses aí que eu estou quase todo dia voltando para dentro desse livro e pegando alguma coisa para relembrar, para aplicar novamente, para explicar de uma nova forma para os alunos. Então, recomendo muito que vocês leiam Como Ler Livros, do Mortimer Adler, certo? Também estou com um livro dele aqui do meu lado, olha, se chama Como Pensar Sobre as Grandes Ideias. Provavelmente amanhã eu volte a lê-lo, e aí sim, do começo ao fim, fez até uma rima, né? Aí sim, do começo ao fim, para eu preparar uma aula sobre ele lá para os alunos do nosso Clube do Livro, certo? Então, por favor, me mandem nos comentários aí, alguém me manda no comentário, meu, porque não tem nada aqui chegando para mim. Se você está conseguindo me ouvir aí, me ver tudo certinho, se está tudo ok, e aí se você está pronto para a aula de hoje, se você pegou seu papel, seu lápis para fazer as anotações. Bom, eu queria começar o tema dessa aula aqui lendo um trecho deste livro Como Ler Livros, que começa em um subtópico de um capítulo, certo? Então, aqui, na primeira parte do livro, nós estamos nessa, dentro do quinto tópico da primeira parte, a gente pode chamar de capítulo, dentro do quinto capítulo da primeira parte, em um subtópico que se chama A Arte de Tomar Posse de um Livro. Olha como isso é importante, A Arte de Tomar Posse de um Livro. Vamos começar analisando esse negócio aqui? Veja bem, Tomar Posse de um Livro. O que é Tomar Posse de um Livro? Eu quero pegar um negócio aqui, olha. Eu quero dar um negócio para vocês. Eu não sei se eu já li alguma vez aqui, mas eu queria ler um trecho que C.S. Lewis escreve sobre a leitura, certo? O que faz a literatura conosco. Gosto muito dessa parte. Então, veja lá. C.S. Lewis diz o seguinte. Exigimos janelas. A literatura, enquanto logos, é uma série de janela, ou mesmo de portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é eu saí. Ou, a partir de outro ponto de vista, eu entrei. Perfurei a concha de alguma outra mônada e descobri como é dentro dela. Olha como ele vai profundo nisso. Ele está dizendo o seguinte. Ler um livro é abrir uma nova janela. E perfurar uma estrutura e adentrar em um outro local. Ou sair de dentro de mim para conhecer algo novo. E ele continua, olha. Veja só. Deixa eu pegar uma parte aqui bem legal. Nós nos tornamos esses outros eus. Então, eu me torno outros eus quando eu leio. Não apenas, nem principalmente para ver como são. Mas para ver o que eles veem. Ocupar por um momento o assento deles no grande teatro. O grande teatro da vida. Usar seus óculos. Então, vou vestir os óculos de outro. Ou vou pegar os olhos dele emprestados. Se a gente for mais fundo. E se livrar de quaisquer percepções, alegrias, terrores, maravilhas. Ou diversões que esses óculos revelem. Então, vou pegar os olhos de outra pessoa. Quando eu leio outros livros. Bons livros. Eu estou, olha só. Me tornando outros eus. Eu vou pegar os olhos de outras pessoas emprestados. E vou perceber as coisas que eles perceberam. As alegrias, os terrores. As maravilhas, as diversões. A literatura proporciona uma entrada para todas essas possibilidades. Agora, veja o final. A pessoa que está contente em ser apenas ela mesma. E, portanto, menos que um eu. Se você está contente em ser apenas você mesmo. Diz C.S. Lewis. Você é menos que um inteiro. Menos que um eu. Está em uma prisão. Ao ler a grande literatura, eu me torno mil homens. E, mesmo assim, continuo a ser eu mesmo. Super legal esse daqui. Eu gosto demais. Como cultivar uma vida de leitura. De C.S. Lewis. Esse é um trecho retirado de outro livro. Esse livrinho é um livrinho de trechos retirados de outros livros. Se eu não me engano, são todos. O livro inteiro é dessa forma. Mas, veja. Por que eu li esse negócio para você? Porque eu quero... Nós vamos analisar esse subtópico aqui e hoje, nessa aula de hoje, do livro Como Ler Livros, que se chama A Arte de Tomar Posse de Um Livro. A arte de tomar posse de um livro, para mim, nada mais é do que justamente o que disse C.S. Lewis, que é eu me tornar vários eus. É eu pegar um livro e fazer deste livro um pedaço de mim mesmo. Então, eu engrandeço, eu cresço, se for um bom livro. E eu me torno alguém um pouquinho melhor. Ou com um pouquinho mais de conhecimento. Ou com um pouquinho mais de capacidade. Com uma nova percepção do mundo. Agora, o que vai nos dizer Adler nesse livro? Olha só. Vamos perceber o que ele diz. Quando você compra um livro qualquer, estabelece uma relação de posse com ele. Tópico que se chama A Arte de Tomar Posse de Um Livro. Quando você compra um livro qualquer, estabelece uma relação de posse com ele. Isso vale para roupas ou móveis. Você os compra pagando por eles. Comprei a camiseta, ela é minha. Basicamente é isso, né? Mas o ato de comprar é, na realidade, apenas o prelúdio da posse total do livro. Ou seja, quando eu compro um livro. Comprei um livro aqui. Ele é... Eu estou só no começo da posse desse livro. Eu ainda não tenho a posse total desse livro. É isso que diz Adler. É apenas a compra. O ato de comprar é apenas o prelúdio da posse total do livro. A propriedade completa sobre o livro. Só se estabelecerá quando ele passar a fazer parte de você. E a melhor maneira de você fazer parte do livro, o que dá no mesmo, é escrevendo nele. Então, com isso nós, de fato, iniciamos a nossa aula. Veja. O que está nos dizendo Adler é que, quando você compra o livro, você começou a tomar posse desse livro. Mas esse livro ainda não é todo seu. Para que você transforme um livro em todo seu, você também se transforma... Você também se torna posse do livro. Olha que legal o que ele fala. A melhor maneira de fazer um livro fazer parte de você, é você também fazer parte do livro. Dá mesmo. E como que você faz isso? Escrevendo no livro. Então, eu não sei se você que está assistindo essa aula aqui agora, tem dó de grifar no livro. Tem medo de grifar no livro. Acha que escrever no livro vai estragar o livro, vai deixar o livro menos belo. Eu estou aqui para te dizer que é... Escrever no livro é, na verdade, o oposto. Quando você começar a escrever no livro, você vai começar a dar uma nova beleza para esse livro. Quando você começar a escrever no livro, você vai começar, de fato, a tomar posse desse livro. Quando você começar a escrever no livro, você vai começar a fazer parte desse livro. E, o que dá na mesma, este livro fará parte de você. Quando eu abro esse livro aqui, Como Ler Livros, de Mortimer Adler, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando conversar com esse cara porque eu assumi que ele tem algo para me ensinar. Certo? É só por isso que a gente abre um livro. Você não abre um livro se você acha que vai encontrar ali algo que você já tem ou já sabe. Mesmo quando você vai ler uma história, vamos ver se tem alguma aqui. Aqui atrás tem várias. Vou pegar ali Sherlock Holmes. Eu imagino que eu vou entrar num mundo novo. Algo diferente. Conhecer um personagem diferente. Conhecer uma trama nova. Algo que vai me tirar da minha realidade. Algo que vai me divertir, pelo menos. Me dá um certo prazer. Ou que vai me ensinar. Me dá um novo conhecimento. Isso quer dizer que, quando eu abro um novo livro, é interessante eu fazer parte dele. e eu aprender com o que tem ali dentro. Então, o que Adler vem dizer é que você precisa escrever no livro. E ele vai explicar por quê. Em três pontos. Ele vai dar três razões para você escrever no livro. Então, quando eu abro esse livro, só para eu finalizar o meu argumento, quando eu abro esse livro, como ler livros, eu estou assumindo que eu vou conversar com um cara que sabe mais do que eu desse determinado assunto. E ao conversar com esse cara, eu quero que ele me responda algumas coisas. Eu quero que ele elucide a minha mente. Eu quero, depois de ele ter lido esse livro, sair dele um pouco melhor nessa coisa que ele propõe. Quando eu vou ler Sherlock Holmes, eu quero estar aqui. Eu quero conhecer um pouco mais aquele personagem e descobrir se aquela história, ela me fez crescer de alguma forma. Mesmo na diversão, mesmo só no prazer, no puro ato de você relaxar lendo um livro, você sai com um pouquinho de Sherlock Holmes dentro de você. Então, por que é importante escrever no livro para que isso aconteça? Vamos lá. Ponto número um. Em primeiro lugar, essa atividade de anotar no livro, então, por que é indispensável anotar no livro? Ponto número um. Em primeiro lugar, essa atividade o manterá disperso. Ou disperso não, desperto. Disperso é ruim. Em primeiro lugar, essa atividade o manterá desperto. Não apenas consciente, mas verdadeiramente alerta. Caramba, é impressionante a quantidade de queixas que eu recebo de pessoas que sentem muito sono na hora de ler um livro. Ah, eu abro um livro e começo a dormir, eu abro um livro e quero dormir imediatamente, me dá muito sono. Está aqui a primeira solução para o seu sono. É escrever no livro. Quando você começa um livro com um lápis na mão, sabendo que você quer escrever nele, você vai ficar muito mais acordado. Faz o teste. Pensa em qualquer aula que você assistiu escrevendo ou não. A aula que você está escrevendo ou algo, ela te mantém mais acordado naturalmente. Tirando raras exceções, que você pode estar extremamente cansado, não dormiu nada no dia anterior. Quando você começa a escrever, você naturalmente está ficando mais desperto, mais acordado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Em segundo lugar, ler é pensar. E o pensamento tende a se expressar em palavras, faladas ou escritas. Tenta pensar em qualquer coisa aí agora. Pensa em alguma coisa. Seu pensamento vai tender a ser expresso em palavras. Mesmo que você só esteja pensando ali, não esteja nem falando ainda. São palavras. O pensamento vai fazer essa junção da imagem com palavras. Quando eu penso numa árvore, é natural que a palavra árvore venha à minha mente. Para para tentar descobrir se você consegue imaginar coisas que você não tem palavras para descrever. Faça um exercício hoje. Tente descrever a sala da sua casa. Faz isso aí agora, se quiser. Tente descrever a sala da sua casa. Você vai perceber que, numa primeira descrição, você vai descrever algo que parece qualquer sala. Perceba. A primeira descrição que você fizer da sala da sua casa vai parecer qualquer sala que você está descrevendo. Ah, tem aqui quatro paredes, tal, branca, um sofá, uma televisão. É uma descrição bem genérica. Quanto mais você tentar descrever de forma precisa a exata sala da sua casa, mais você vai notar que você se utiliza de palavras, você precisa de palavras. E se te faltar vocabulário, você vai ser impreciso na sua descrição. Então, veja. O ponto número dois é ler é pensar. E o pensamento tende a se expressar em palavras, faladas ou escritas. Isso quer dizer que, quando eu começar a fazer anotações, escrever as coisas, eu estou me ajudando a pensar. Eu estou auxiliando o meu processo de pensamento. Eu vou ter um processo de pensamento muito mais preciso, muito mais eficaz. Eu vou gastar menos tempo para pensar em alguma coisa. Você pode pensar, em um primeiro momento, que, caramba, mas eu vou começar a escrever, e escrever demora. Eu vou gastar mais tempo lendo o livro. Sim, você vai provavelmente gastar um pouco mais de tempo lendo o livro do que você gastaria se não anotasse. Mas, quando você terminar esse livro, você aprendeu mais do que se não anotasse. E se você, de fato, quer aprender algo com o livro, você vai ter que ficar relendo e relendo e relendo se você não anota nada. Porque você aprenda aquilo de verdade. Relendo e tentando colocar em prática. Relendo e tentando fazer. Relendo e tentando explicar. Agora, quando eu escrevo, eu estou economizando tempo, porque eu estou diminuindo a quantidade de releituras que eu vou ter que fazer. Inclusive, e a gente vai falar disso daqui a pouco, eu estou tornando as minhas releituras mais fáceis. Olha isso. Quando eu for reler um livro que está anotado, vai ser mais fácil. Eu vou encontrar mais rapidamente os pontos importantes. Vou encontrar mais rapidamente aqueles trechos marcantes. A gente vai falar, daqui a pouco, como fazer as anotações. Mas é importante entender esse conceito. Se você não entender por quê, principalmente quem tem dificuldade em anotar, porque tem dó do livro, se você não entender por quê é bom anotar, você não vai se convencer a começar a fazer isso. Até porque a maioria das pessoas simplesmente quer ler o máximo de livros possível. Quando eu comecei a... Voltei a ler em 2016, com frequência, eu tinha na minha cabeça que o grande segredo seria ler o máximo de livros possível. falar, nossa, quanto mais livros eu ler, melhor eu vou ser, mais eu vou saber. Mas eu esqueci do detalhe importante que não basta ler o livro, eu tenho que ter entendido o que ele disse, tenho que ter aprendido o que ele disse, senão eu só gastei tempo ali. Eu só joguei um pouco de tempo da minha vida fora, folheando umas páginas. Então você vai perceber, naturalmente, conforme você lê, uma certa quantidade de livros, não sei quantos livros você já leu nos últimos 12 meses, por exemplo, mas você vai perceber, conforme o tempo passa, que a quantidade, por si só, ela não expressa muita coisa. Eu ter lido 10 livros ou 5 livros, só esse número, ele não expressa muita coisa. O que vai de fato significar algo é como eu li esses livros, é o que eu aprendi com esses livros. E aí sim, ler 5 livros ou 10 livros vai mudar se eu estou lendo esses livros da maneira correta. Uma boa leitura. Então, veja como a gente não pode considerar a quantidade sozinha, mas também não precisa excluí-la das minhas avaliações pessoais. A quantidade, ela joga o seu papel importante. Mas ela só joga um papel importante a partir do momento que eu estou aprendendo com aquilo que eu estou lendo. E eu estou auxiliando o meu pensamento com a escrita. Quanto mais eu escrevo, melhor é. Veja, a própria parte, o próprio trecho que eu estou lendo aqui para você, não sei se você vai conseguir ver aí, porque o sol não permite, mas tem uns números aqui anotados, aqui está grifado e está de lápis, talvez você não consiga ver muito bem, não parece que você está vendo muito bem aqui, na verdade. Mas como eu grifo só de lápis, tem uns números aqui anotados para eu saber os trechos, tem um ponto de exclamação aqui, tem um asterisco ali, tem uma parte que ela está circulada, porque eu sei que essa parte é mais importante. Já já vai falar dessas coisas mais práticas desse negócio, né? Mas vamos para a terceira parte. Antes da gente ir para a terceira parte, veja o que ele fala sobre a segunda. Vamos voltar e ler de novo, então. Em segundo lugar, ler é pensar, e o pensamento tende a se expressar em palavras faladas ou escritas. Coloquei uma exclamação nesse trecho, olha. A pessoa que diz que sabe o que pensa, mas não consegue expressar-se em palavras, na verdade, não sabe o que pensa. Presta atenção nisso, como isso é valioso. A pessoa que diz que sabe o que pensa, mas não sabe expressar isso em palavras, não sabe o que pensa. Quantas coisas, quando você começar a fazer esse exercício de descrever os seus pensamentos em palavras, comece a fazer a partir de hoje. Quantas coisas você vai ver que você errou sobre o seu próprio pensamento. Você falava, eu pensava, você vai perceber, eu pensava isso, mas eu estava errando sobre o pensamento do meu pensamento. Eu estava confundindo o meu pensamento. Conforme você vai descrevendo em palavras, conforme você vai falando ou escrevendo em algum lugar o seu próprio pensamento, você vai clareando algumas coisas e vai percebendo que, às vezes, você estava bem confuso sobre esse pensamento. Então, faça esse exercício. Comece por descrever a própria sala. Você vai ver como é que é. É uma parada mais complicada do que a gente pensa no primeiro momento. E vamos ao terceiro ponto, então, do porquê é indispensável anotar num livro. Em terceiro lugar, anotar suas reações ajuda-o a se lembrar das ideias e dos pensamentos do autor. Olha como isso daqui é importante. Quando eu vou ler um livro, Quando eu vou ler um livro, o que eu quero com este livro, em primeiro lugar, ou o que você deve querer, ou o que nós devemos querer ao ler um livro, é entender o pensamento do próprio autor. Mesmo que eu discorde absurdamente, absolutamente desse pensamento. Mas eu preciso entender o que esse cara quer dizer. Senão, eu não vou entender o livro. Você pode vir aqui, me ouvir e discordar absolutamente de mim. Você fala, não, eu acredito que não precisa escrever nada no livro, Elton. E está tudo bem. Só que, para que você possa discordar de mim, você precisa primeiro entender o que eu estou falando. Então, veja. Em terceiro lugar, anotar suas reações ajuda-o a se lembrar das ideias e dos pensamentos do autor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu leio um trecho, ele vai despertar algo em mim e eu vou reagir de alguma forma. Quando eu anoto essa reação, seja uma dúvida, seja uma concordância, uma alegria, uma discordância, uma raiva do autor por ele ter dito aquilo, quando eu anoto essa reação, eu mais facilmente entendo o que ele estava dizendo. Olha como isso é bom, importante. Eu estava lendo aqui, eu acho que eu guardei já, o livro do Giovanni Reale, ele está ali atrás, verdade? Esse marronzinho aqui, vamos ver se eu consigo. Esse marronzinho, que é o saber dos antigos. Em vários trechos, ele fala, ele afirma algo que, para mim, é uma dúvida. e eu coloquei a pergunta, será que esse negócio que ele está falando é mesmo verdade? Será que é assim mesmo que funciona? O próprio ato de escrever essa reação me faz pensar muito melhor sobre o que ele disse e aí começar a analisar um pouco mais do que esse cara está querendo dizer, do pensamento dele. Então, com isso nós fechamos esses três pontos da importância de anotarmos dentro de um livro. Então, vamos, só para a gente não esquecer o resumo dos três pontos. Primeiro, essa atividade de anotar vai te deixar acordado, vai te manter desperto. Segundo, ler é pensar e o pensamento se exprime em palavras, escritas ou faladas. Quando eu escrevo, eu estou me ajudando a pensar. E terceiro, anotar as minhas reações me ajuda a entender melhor os próprios argumentos do autor. Então, esses são os três pontos da importância. Vamos, então, entender na prática essa parada, certo? Preste atenção nesse parágrafo que ele nos traz aqui. A leitura do livro tem de ser uma conversa entre você e o autor. Presume-se que ele sabe mais do que você sobre o assunto em questão. Se não fosse assim, provavelmente não estariam conversando. mas o entendimento é uma operação de mão dupla. O aprendiz deve perguntar a si próprio e a seu mestre. Olha isso. O entendimento é uma operação de mão dupla. Basicamente, a sua conversa ao ler o livro é uma conversa com o autor, você está conversando com ele, mas é também uma conversa com você mesmo. quando eu li O Médico e o Monstro, por exemplo, um livrinho que está ali embaixo, você acha que está ali embaixo? Não sei onde está, não. Está aqui do lado. Quando eu li esse livro aqui, O Médico e o Monstro, naturalmente, alguns sentimentos surgiram, suscitaram dentro de mim. Então, nesse momento, a minha conversa é comigo mesmo, não com o livro mais. É eu, comigo mesmo, para entender que sentimento é esse. O que ele representa? O que ele diz? Por que eu estou sentindo esse sentimento? Olha que interessante. O entendimento, então, ele vai fazer essas duas coisas. Ele vai passar por essas duas conversas. Então, veja. O aprendiz pode até discutir com o mestre, mas desde que tenha entendido o que o mestre lhe disse. Está aí a importância de entender. Agora, a frase principal para nós não nos esquecermos mais. As anotações são, literalmente, a expressão das concordâncias e discordâncias que o leitor teve com o autor. Quando eu anoto, eu estou, literalmente, exprimindo. Eu estou ali, me expressando. Eu quero expressar essas concordâncias e essas discordâncias com o autor. Então, vamos às técnicas proveitosas que Adler nos sugere, que são sete, para que nós aproveitemos ao máximo essa conversa com o autor e façamos as melhores anotações possíveis. Me conta aqui no chat, está fazendo sentido? Você está entendendo? Está tudo claro? Conta aqui. Escreve aqui no chat, participa da aula comigo. Se você não participar da aula comigo, eu fico muito chateado de falar sozinho. Então, participa aqui comigo, me conta no chat se você está entendendo o negócio. Se já tem alguma novidade para você aqui nessa aula. Vamos aos sete pontos que nos apresenta Adler. Práticos de como anotar. Ponto número um. Sublinhar os trechos principais. Sejam os mais importantes, sejam os mais contundentes. Então, a primeira coisa, a mais óbvia e mais simples, essa todo mundo já ouviu falar, sublinhar o livro. Sublinhar o que você achar que é mais importante. Naturalmente, você pode surgir uma pergunta na sua cabeça, né? Ah, mas como é que eu decido o que é mais importante, Elton? Cara, comece fazendo o que você achar. Você sublinha o que você acha que é mais importante. Nem que isso dê um parágrafo inteiro. Conforme você for avançando, lendo, passando pelo processo de aprendizado, aprendendo, amadurecendo, você mesmo vai descobrindo. Se você está grifando demais, se você está sublinhando pouco ou está sublinhando muito. Então, comece. Não se preocupe com certo ou errado. Será que eu estou grifando muito? Grifa muito. Que seja muito. Ou grifa pouco. Que seja pouco. Permita se conhecer nesse processo. Um livro, dois livros, três livros, daqui a pouco dez livros, vinte livros, você tem uma noção melhor. Você descobriu, olha, estou grifando demais. Você lê um livro, uma vez. Peguei esse livro aqui a primeira vez. Você grifou um monte de coisa. Aí você lê a segunda vez. Você fala, caramba, olha aqui, eu grifei menos do que precisava. Deixa eu grifar mais. Aí você olha no trecho, você fala, caramba, nossa, grifei tudo isso aqui, nem precisa. Só essa palavra já resume esse trecho inteiro. E daí vem o porquê de eu gostar tanto de anotar só com lápis. porque nessas releituras, obrigado pela participação aí, Emanuele, Micaela, gosto muito da participação de vocês. Então, nesse processo de releitura, quando eu grifo a lápis, eu consigo apagar algo que eu grifei demais, deixa eu apagar. Esse meu comentário não foi muito bom, agora eu já tenho uma maturidade melhor sobre esse comentário e posso trocar. Então, o lápis eu gosto por causa disso. Certo? Então, primeiro ponto, sublinhar os trechos principais. Certo? Isso aqui é mais óbvio que de todos. Vamos ao segundo ponto. Traçar linhas verticais nas margens. Olha só. Traçar linhas verticais nas margens. Vamos ver o que ele diz e vamos explicar esse negócio. A ideia é enfatizar trechos já sublinhados ou destacar passagens longas demais para serem sublinhadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-los isso daqui na prática apesar de estar com lápis. Se bem que nesse livro aqui eu pouco grifei ainda que eu estou no comecinho. Deixa eu pegar aqui esse livro que eu acabei porque ele vai ter bastante disso. Certo? Então, veja. Não sei se você vai conseguir ver mas está vendo aqui tem uma linha vertical. Você vai tentar ver. espero que dê para ver aí que não está tudo grifado aqui mas essa linha vertical ela destaca esse trecho todo. Então, veja como é diferente a linha vertical da linha horizontal do sublinhar. Vamos entender a ideia. Pode ser que você se depare com um trecho uma sequência ali de três, quatro parágrafos que ele seja todo bem importante. mas dentro desse trecho você encontra partes principais dele. Olha, dentro desse trecho todo de quatro, cinco parágrafos tem algumas frases que são mais importantes. Então, eu vou com uma linha vertical destacar o trecho todo para eu saber que ele é importante e vou sublinhar somente o importante dentro do importante. A nata da nata o ouro do ouro. Então, é aí que vem essa linha vertical a importância dela. E o que eu faço em adicional disso? Eu explico o que essa linha vertical está separando. Deixa eu ver aqui. Veja. Temos aqui uma linha vertical e eu escrevo do lado porque essa linha vertical está ali. Então, por exemplo, aqui, ideia e eidos. Com Platão explicando ideia e eidos. Dois conceitos gregos que ele nessa parte vai explicar. Para Platão, a ideia não era o pensamento, mas o objetivo do pensamento. E assim vai. E o eidos, enfim. Então, veja. Eu separo todo esse trecho com a linha vertical, explico do lado para não esquecer. É, a Blenda falou faço chaves. Pode ser chaves. Isso aí mesmo. É a mesma ideia. Você vai fazer a chave ali ou a linha vertical e ainda escreve ali com poucas palavras para você se lembrar rapidamente quando você pegar e olhar aquele trecho e falar, olha, esse trecho aqui é sobre ideia e eidos. Entendeu? Olha lá, a Emanuele falou, a gente se cobra tanto para grifar o certo que no fim não grifa nada. A gente se cobra tanto para grifar o certo que no fim não grifa nada. É. Por isso que eu falo, não se preocupe em grifar o certo. Só comece. Comece a grifar. Vamos para, então, entendidos o primeiro ponto, sublinhar o texto, segundo ponto, linha vertical. Vamos para o terceiro ponto. Fazer asteriscos ou outras marcas nas margens. Bom, já disse para vocês que aqui nesse próprio trecho eu fiz um asterisco e um ponto de exclamação. Vamos ver o que ele diz e a gente conversa de novo sobre isso. O intuito é fazer o uso esporádico deles a fim de enfatizar os 10 ou 12 trechos ou parágrafos mais importantes do livro. Talvez você queira fazer uma pequena orelha no canto das páginas onde constam tais marcas. Ou ainda inserir um pedaço de papel junto delas. Basicamente, o que ele está falando é talvez você queira colocar esses negócios aqui, para marcar essa página como uma página mais importante. Uma página que se destaca das outras páginas. Certo? Então, quando ele fala fazer asteriscos ou outras marcas, aqui ele vai falar talvez você queira enfatizar os 10 ou 12 trechos mais importantes do livro. Eu não uso o asterisco para isso. Eu uso para destacar sem saber qual o número que vai dar no final. Vai ser 10 vai ser 100 trechos mais importantes mesmo acima do que foi sublinhar. E depois, na releitura, quando eu voltar no livro, eu vou olhar olha, desses todos que eu coloquei asterisco, eu vou separar alguns que são mais importantes. E isso é uma outra etapa das anotações que ele também vai falar aqui. Eu estou usando o livro como ler livros para essa aula. Sim, como ler livros. Então, nessa aula, nós estamos fazendo uma aula usando o que ensina Adder nessas duas páginas, mais especificamente. A gente está nessa aula aqui, olhando duas páginas desse livro. Página 66 e página 67. Somente essas duas páginas. Então, fazer asteriscos. O objetivo é que você seja capaz de tirar o livro da estante e localizar rapidamente os trechos mais importantes e necessários. Certo? Acho que agora está explicado o que é fazer o asterisco. Vamos para o número 4. Inserir números nas margens. Eles são úteis para indicar os passos de um raciocínio ou argumento. Veja, eu tenho três números escritos na página anterior, aqui na página 66. Por quê? São os três pontos do porquê é indispensável anotar em um livro. Nesse caso, os três números estão em um parágrafo só. Mas você vai ver que tem livros que o autor começa um argumento numa página e ele continua seguindo os passos desse argumento por uma sequência longa de páginas. 20, 30, 40, 50 páginas em um mesmo argumento. e aí você vai colocar esses números para que quando você for olhar de novo, você perceba, olha, nas primeiras três, vou colocar o número 1 aqui e vou olhar, onde está o número 2? Só daqui três páginas. Quer dizer que nas primeiras três páginas ele está só na primeira parte do argumento ainda. Então, esses números vão te auxiliar. Quanto mais complexo, mais profundo for o assunto, um livro abordar, vamos lá, o livro que você vai falar de botânica, vai entrar lá e explicar o processo da respiração das algas. Inventei aqui, tá? Não estudei isso não. Pode ser que ele vá numa sequência comprida mesmo, longa de argumentação. E esses números vão te auxiliar a não se perder nessas partes. Veja o que a gente está fazendo nessa aula. Vamos clarear essa aula. Parte 1 da aula, por que é importante anotar? Parte 2 da aula, como anotar? Então, veja, já está claro agora que essa aula tem duas grandes partes. A nossa primeira parte já acabou. Na primeira parte, por que é importante anotar? Nós separamos em três pontos. Então, olha, a primeira parte é separada em três pequenas partes. Na segunda parte, como anotar? Nós estamos falando sobre sete pontos. Então, a segunda parte tem sete pequenos pontos. Veja como isso dá uma clareza do próprio conteúdo da aula. Fica mais fácil de entender a aula, não fica? Você não concorda comigo? Que você está entendendo mais fácil por causa disso? Então, é a mesma coisa que você vai fazer no livro, só que muitas vezes o autor não separa para você. Ele não faz esse trabalho para você. Então, é você quem vai ter que fazer. Mas você faz se utilizando o seu lápis. Você vai lá fazer exatamente isso que a gente está fazendo nessa aula. Separar por partes. Para a nossa facilidade, o Mortimer Adler, ele faz isso no livro. Ele separa aqui para a gente. Mas não são todos os caras que fazem isso. tá certo? Então, tá claro agora. Acho que o ponto 4, inserir números nas margens. Para você seguir o passo a passo de um raciocínio, de um argumento, não se perder. Isso te ajuda tanto na leitura quanto na releitura. Vamos então para o quinto ponto. Quinto ponto. inserir números de outras páginas nas margens. Esse ponto é sensacional. Se você não faz isso hoje e começar a fazer, você vai perceber a diferença na qualidade da sua leitura. Então, veja. Inserir números de outras páginas nas margens. Vamos ler e a gente conversa sobre isso de novo. O objetivo é apontar para outros trechos do livro que contenham os mesmos raciocínios ou argumentos contidos na página que recebe a anotação ou mesmo contrapontos e contradições. Olha isso. Vamos dizer que eu estou aqui na página. Vou inventar. Peguei a página 368 aqui do livro e aí nessa página eu percebi que ele está fazendo um argumento parecido com o que eu já vi no livro. Então, eu vou voltar procurar de novo esse argumento que eu já vi. Aí eu falo ah, esse argumento era na página 238. Aí eu volto na página que eu estou lendo e escrevo que é o 238. E na 238 eu também escrevo essa página que eu estou lendo. E aí eu posso escrever o número e ainda explicar porque eu escrevi esse número. Nessa página tem algo parecido ou uma continuação do argumento ou uma contradição. Olha, ele falou um negócio nessa página e na outra ele falou outra coisa. Esse cara está se contradizendo dentro do próprio livro dele? Então, quando você faz essa ligação entre as diversas páginas você vai encontrar você vai amarrar o que tem no livro. Inclusive, acho que essa palavra que ele usa além disso a prática ajuda na amarração do livro no sentido de que páginas muito distantes entre si podem ser facilmente correlacionadas. muitos leitores referenciam as páginas com a sigla CF CF significa confira então você pode colocar lá estou aqui na página 66 e boto lá 258 CF para eu lembrar quando eu for olhar de novo confira a página 258 eu vou lá na página 258 é verdade ele complementa esse negócio que ele introduziu nessa página nesse próprio livro ele faz isso ele dá aqui nessas duas páginas que a gente está vendo elas são meras introduções da coisa e quando ele for nas outras partes e for explicar os níveis de leitura a gente vai ver várias referências para isso e aí isso vai eu vou poder fazer essa ligação olha como isso vai enriquecer a sua leitura de um tamanho tremendo isso aqui vai mudar a sua vida de leitor eu te garanto é assim talvez uma das práticas mais radicais que vai mudar todo o seu processo de pensamento dentro de um livro inserir números de outras páginas nas marcas esse é o número 5 número 6 penúltimo circular palavras-chave ou frases então o intuito é o mesmo de sublinhar para ele eu vou circular uma palavra-chave porque ela destaca ela resume aquele trecho todo veja eu posso ler toda essa parte e destacar que existe uma palavra-chave para toda essa parte que é anotar é óbvio mas é para você entender mesmo todo esse trecho ele está preso a uma palavra-chave anotar todo esse trecho e aí dentro desse trecho existem outras palavras-chave que são subordinadas a palavra anotar existe uma hierarquia dentro da coisa de importância dentro dessa relação de importância do que eu estou lendo quando eu circulo eu faço um quadrado guardo uma palavra ou uma frase eu estou dizendo que todo aquele trecho ele está subordinado aquela frase é mais importante e aí você pode circular para uma outra razão que ele não ensina aqui mas que eu faço e recomendo demais que é palavras que você não conhece ou que você tem somente um conhecimento superficial vou te dar um exemplo tá nesse livro aqui do Giovanni Reale o saber dos antigos ele usa várias palavras termos filosóficos que a gente até sabe o que significa por exemplo belo mas quando ele fala belo a gente sabe que em filosofia belo é mais complexo do que a gente está acostumado a pensar então eu circulo a palavra belo para que eu vá depois no dicionário de filosofia para ver lá o termo belo e aprender um pouco mais sobre esse termo porque esses termos aí quando eles são abordados de uma forma mais profunda talvez eu pense de um jeito diferente do autor e aí fica confuso para eu entender a mensagem que ele quer passar então eu gosto de circular as palavras que eu quero conhecer melhor seja as que eu não conheço mesmo olha uma palavra e ela está fora do meu vocabulário não sei o que ela significa seja as que eu conheço superficialmente mas quero conhecer melhor certo circular esse é o ponto número 6 e para finalizar ponto número 7 escrever nas margens da página eu já te dei um exemplo do que eu faço quando eu passo uma linha vertical e escrevo na margem para saber aqui aquele trecho está falando sobre o que aquele trecho está falando então vamos ver o que ele nos diz o objetivo de escrever nas margens da página é registrar perguntas e se possível respostas que porventura sejam despertadas pelo trecho em questão reduzir uma questão complicada a uma frase registrar a sequência de pontos centrais olha que interessante ele está falando o seguinte eu posso usar essas bordas e escrever na margem isso aqui tem aqui uma margem aqui e tem uma margem aqui está sobrando espaço posso escrever em tudo aqui em cima no final da página todos esses espaços vazios eu posso usar para escrever porque talvez olhando esses pontos me surjam perguntas e dúvidas eu escrevi elas aqui para não esquecer e talvez já ali quando essa pergunta surge já surge uma resposta possível eu já escrevo a resposta também o livro vira o meu próprio material de pensamento estou depositando o meu pensamento todo ali nas palavras me utilizando do que ele fala aqui porque é importante anotarem o livro ponto número 2 ler é pensar e o pensamento tende a se expressar em palavras faladas ou escritas então escrever na margem da página é justamente expressar o meu pensamento e ele continua as páginas finais podem ser usadas para a composição de um índice pessoal eu gosto de fazer isso nas páginas iniciais eu comecei a fazer isso ontem que eu estava lendo mais a fundo esse livro do Giovanni Reale e eu comecei eu sempre começo assim tá tá aqui eu comecei ontem mas eu não terminei você tá vendo tem umas coisas escritas aqui né eu vou te falar o que tá aqui eu separo eu sempre começo assim trechos mais importantes e vou falando a página então tem aqui ó página 84 91 110 112 eu vou colocando só essas páginas então esse é um índice temporário digamos assim depois que eu terminar o livro eu vou desses trechos principais voltar e selecionar de fato quais são os mais importantes será que são todos esses que eu coloquei e aí eu vou criar um índice novo o meu índice dos argumentos principais que eu encontrei não é mais só o índice do livro mas é o meu próprio índice ele não precisa ser tão completo como o índice do livro por exemplo nesse livro o índice é muito completo como ler livros mas ele é um índice de 10 12 15 20 pontos principais ali do livro isso vai me ajudar muito depois na hora de voltar e reler conferir estudar o livro enfim então eu queria terminar o conteúdo vamos recapitular os 7 pontos aqui de como fazer as anotações para você não esquecer e a gente termina lendo um trecho que eu acho muito legal aqui então os 7 pontos são sublinhar os trechos mais importantes traçar linhas verticais nas margens fazer asteriscos ou outras marcas igual eu faço ponto de exclamação de interrogação inserir números nas margens 5 inserir números de outras páginas nas margens 6 circular as palavras chave e 7 escrever nas margens das páginas então veja olha que interessante o que ele nos diz para que a gente finalize esse negócio ao término da leitura do livro e após a composição do índice pessoal nas páginas finais ou iniciais no meu caso tente delinear o livro nessas páginas ou nas páginas iniciais não página a página ou ponto a ponto como no índice mas a estrutura integrada em um perfil básico por ordem de partes eu vou te explicar isso aqui eu vou te explicar agora então o que ele está falando ao final quando você terminou de ler um livro você já fez tudo escreveu anotou grifou sublinhou circulou número e não sei o que e palavra e pergunta e resposta criou um índice colocou os argumentos mais importantes faça um exercício final o exercício final é eu vou tentar descrever este livro linkar todos os pontos mais importantes e explicar de uma forma bem resumida qual a estrutura básica desse negócio então veja vou te mostrar isso na prática de novo retomando o que eu já te disse sobre esse trecho suponhamos que o livro fossem essas duas páginas então eu vou descrever o final de tudo analisamos tudo lemos tudo eu vou descrever bom ele começa explicando que você precisa tomar posse do livro não basta comprá-lo é preciso anotar em segundo lugar ele vai expor a importância então o porquê anotar em terceiro ele vai me dizer como anotar fim ó separei eu posso até completar isso um pouco mais ele começa explicando que não basta comprar o livro é preciso anotar para que eu tome posse em segundo lugar ele vai explicar porquê e vai apresentar três pontos do porquê importante e por último ele vai explicar como fazer isso vai apresentar sete maneiras diferentes de fazer isso basicamente esse é o exercício final de um livro você faz isso ao final do livro com o livro todo e você vai dar clareza se você entendeu de fato a mensagem que esse cara quis passar se você percebeu olha eu consegui linkar esse livro todo esse livro nesse processo o que ele faz do começo ao fim e isso vai te dar o maior presente que existe de qualquer leitura que é você aprender o que você lê quando você se acostumar a fazer esse processo não só de anotar mas esse exercício final se utilizando de tudo que você fez de com um breve resuminho não precisa ser um resumo detalhado você definir o livro nas suas partes e como essas partes integram esse todo você vai ver que você vai aprender muito cara e aí você vai se perceber mais inteligente e essa é uma das grandes coisas de ler os livros é que você percebe conforme você vai lendo bons livros da forma correta aprendendo o que você lê que você está ficando mais inteligente e isso é muito bom porque se você está mais inteligente você tem mais capacidades se você tem mais capacidades você consegue realizar mais ações você tem maiores possibilidades de ações mais possibilidades de ações significa mais possibilidade de resultado na sua vida consequentemente uma vida melhor certo veja com isso nós finalizamos o conteúdo da aula de hoje quero te dizer que estamos com o nosso clube do livro a me ler com as inscrições abertas somente até amanhã então em 2021 nós teremos nosso clube do livro leremos uma sequência de livros no ano que vem são três trilhas de leitura uma de literatura clássica uma de filosofia e uma de desenvolvimento pessoal a de desenvolvimento pessoal inclusive termina com a leitura deste livro como pensar sobre as grandes ideias do mesmo autor de como ler livros e você pode fazer a sua inscrição até amanhã só então eu te sugiro que você confira todos os detalhes do clube estão na página do clube do livro que eu vou deixar aqui para você está aqui nos comentários e estará na descrição desse vídeo também aproveita porque a gente está com um preço promocional porque é a nossa primeira vez que a gente abre essa inscrição e também eu estou dando um curso de leitura de 15 aulas básico para te ajudar a conseguir ler os livros do clube para conseguir ler mais livros mesmo com pouco tempo disponível esse é o objetivo desse curso que eu estou dando de bônus então confira lá pode ser que você se interesse a Micaela pergunta vamos mandem suas perguntas se vocês quiserem aqui no chat como fazer boas anotações em grandes histórias como o Senhor dos Anéis exprimir a importância da história nessas anotações Micaela sabe que eu terminei o primeiro Senhor dos Anéis de novo eu estou relendo eu li com 13 anos eu acho que foi 12, 13 anos está aqui eu estou relendo ele esse box preto aqui eu terminei o primeiro a Sociedade do Anel esses dias o que eu fiz primeira coisa fui grifando todos os trechos marcantes esses trechos marcantes são falas de personagens pra mim nesses livros geralmente então eu fui grifando todos esses trechos marcantes quando eu acabei Senhor dos Anéis eu repassei essa história mentalmente contando ela pra mim e fui falando mesmo falando em voz alta comigo mesmo até perceber quais foram os pontos marcantes o que tinha de marcante nessa história vou te dar um exemplo tá existe uma coisa muito marcante dentro do Senhor dos Anéis pra mim que é a entrega de um participante pelo outro como eles nessa sociedade do anel se unem e se entregam uns pelos outros de fato mesmo passando por aquelas dificuldades todas e as tentações próprias do anel no fim das contas ali eles estão sempre dando o máximo para ajudar os outros salvar os outros proteger os outros facilitar a vida dos outros o livro 1 termina com os Samuais correndo para não deixar Frodo ir embora sozinho então ele vai entrar numa jornada que provavelmente signifique o fim de sua vida né a ideia que essa jornada seja a coisa mais perigosa existente então ele corre um risco de vida tremendo mas ele vai porque ele não deixaria o amigo dele sozinho então o que eu faço é buscar esse lado poético e representativo da vida real dentro dessas histórias e é isso que eu faço dentro das minhas anotações no final então eu repasso toda a história olhando todos os pontos marcantes esse que finaliza o livro do Sam para mim é um ponto super marcante mas a gente tem vários outros pontos marcantes né o próprio Gandalf se sacrificando por toda a sociedade do anel ali pelos outros oito para que eles consigam passar das minas e sair do outro lado certo então como fazer as anotações a minha ela é essa é buscar a verossimilhança daquilo com a vida real e nas anotações eu faço isso coisas que poderiam mudar o meu comportamento e a minha visão sobre a vida real espero que tenha ficado boa explicação aí o Gabriel perguntou essa live vai ficar salva no YouTube olha todas essas aulas elas ficaram salvas por um tempo determinado depois de algum número de aulas que eu não decidi ainda qual é todas elas vão para dentro da plataforma de curso do Amiler e terá acesso somente os alunos né mas por enquanto aí elas vão estar salvas assista enquanto é tempo assista enquanto é tempo tem muita coisa boa nessas aulas aqui espero que vocês estejam gostando tenho tentado trazer coisas práticas não só teoria mas como vocês podem fazer para melhorar a leitura de vocês imediatamente agradeço a presença de todos lembro-vos que até terça-feira amanhã às 11h59 da noite você pode se inscrever no clube do livro é a única oportunidade depois vai acabar a gente vai fechar não vai ter oportunidade como essa não vai ter um valor como esse não vai ter um curso de bônus como esse e sexta-feira temos a nossa terceira leitura do nosso livro a vida intelectual estamos fazendo uma leitura guiada deste livro a vida intelectual e sexta-feira às duas da tarde temos a última parte parte número 3 capítulo 789 se você quiser ler leia aí até sexta-feira capítulo 789 compareça aí na aula da nossa leitura guiada certo desejo uma ótima semana para você e desejo te encontrar também na sexta-feira um grande abraço e até mais